A Dizzy e a Dig de São Carlos prenderam um homem de 30 anos por estelionato. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria saído de São Paulo para aplicar golpes relacionados a cartões de crédito no interior do estado. No hotel onde ele estava hospedado, foram encontrados celulares, máquinas e um malote bancário. O criminoso foi autuado em flagrante e encaminhado ao centro de triagem.